Cada vez mais a gente escuta pessoas falando que a roupa que uma mulher veste não a define. Mas, com certeza, a roupa que você veste comunica alguma coisa. Ela passa uma mensagem. Apenas 7% da nossa comunicação vem das nossas palavras. 55% da sua comunicação vem da sua postura. E incluído na sua postura está a imagem que as pessoas têm ao olharem pra você. Se você olha pra uma pessoa que está com o cabelo sujo, você cria uma imagem, uma preconcepção dessa pessoa diferente de se você olha pra essa mesma pessoa com o cabelo limpo. Da mesma maneira, se você olha pra uma pessoa que tem um estilo, você vai criar uma preconcepção dessa pessoa diferente de outra pessoa que tem outro estilo. Infelizmente, o ser humano é, sim, preconceituoso. E isso é uma estratégia do nosso cérebro de sobrevivência. O nosso cérebro vai acumulando informações sobre o que significa cada coisa, o que significa cada postura de outra pessoa e vai registrando essas informações. Assim, quando ele vê algumas pistas corporais, ele já interpreta aquelas pistas e chega a uma conclusão precipitada. Isso é cerebral, biológico. E por que ele faz isso? Pra que ele possa te passar informações sobre se você tá entrando numa situação segura ou se você deve se afastar daquela situação. Que o nosso cérebro cria interpretações erradas, a gente já sabe. Que o nosso cérebro nos engana, a gente já sabe. Mas o que a gente pode fazer pra transmitir uma mensagem mais de acordo e mais condizente com o que a gente realmente quer? Quando a gente fala em comportamento, a gente sempre tem que levar em consideração duas coisas. A primeira é, qual é o símbolo, qual é a mensagem que aquele comportamento passa para a sociedade? As sociedades se comportam de diferentes maneiras diante do mesmo comportamento. Então, a morte, por exemplo, ela é interpretada com sofrimento em alguns lugares. Em alguns lugares, a morte é celebrada. Então, é importante a gente entender qual é a forma de interpretar que as pessoas ao meu redor têm de um comportamento. E o segundo fator pra ser levado em consideração é como você se sente depois de ter praticado um comportamento. Porque muitas vezes a gente quer se comportar de uma maneira porque a gente acha que aquela é a maneira certa de se comportar, mas o sentimento que vem após aquele comportamento é ruim. Ou seja, nem a gente mesmo acredita no que a gente está fazendo. Vamos primeiro avaliar a questão dos símbolos para a sociedade. Nós somos seres sociais. Estar em grupos, participar dos grupos, se sentir como pertencente é muito importante para qualquer ser humano. Se, no imaginário coletivo, se, para a maior parte das pessoas, está registrado que usar roupas que expõem o seu corpo demais é sexualizar o seu corpo, você deve entender qual mensagem você vai estar passando ao usar esse tipo de roupa. Por mais que a gente não quisesse que fosse assim, né? Eu, como mulher, queria que todo mundo pudesse usar a roupa que quisesse. Às vezes eu até queria que as pessoas pudessem sair peladas na rua. Mas, não é assim que existe a interpretação do coletivo. Por isso, se essa interpretação, ela já está enviesada, a gente tem que entender qual mensagem a gente vai estar passando. Porque, querendo ou não, a gente está sim passando uma mensagem. É claro que aqui em nenhum momento está aberto a discussão que alguém possa abusar de uma mulher por causa da roupa que ela usa. Isso aqui não está em discussão. Ninguém pode abusar de ninguém em circunstância nenhuma, absolutamente. Agora, vamos pegar como exemplo cantoras que usam da sua sexualidade para se promover. Como a Madonna ou a Anitta. Essas são pessoas que têm dificuldade de se relacionar. A Anitta, em várias entrevistas que eu assisti dela, ela reclama porque ela não consegue se relacionar, porque ela tem essa dificuldade na vida dela. E aqui eu não estou questionando se a Anitta é admirável ou não, porque eu admiro muito aonde a Anitta conseguiu chegar e o lado empreendedor dela. Mas não dá para usar esse argumento de venda dela como um argumento de que você vai conseguir se relacionar com quem você quiser, independente da roupa que você usar. Se você age de uma maneira, se você usa uma roupa, se você fala de uma maneira que te traz consequências que você não gosta para a sua vida, é importante saber dar um passo para trás e avaliar. Será que esse meu comportamento está me levando para onde eu quero? Será que a forma de me vestir me leva para o tipo de relacionamento que eu quero? Porque a tendência é que se você se veste com liberdade total, você vai ter um relacionamento que tem liberdade total. Tipo assim. Ah, mas se tiver com você e uma amiga sua pegar, aí o pau quebra. Ou não? Não. Tá bom. Tudo bem. Tem uma fala da Anitta sobre liberdade que me choca. E eu vou mostrar essa fala agora e explicar por quê. Porque se eu fizer tudo o que eu faço sem usar camisinha, eu estou ferrada, minha filha, porque é muita gente. O que acontece é que muita gente busca tanto a liberdade para lutar contra o autoritarismo, para lutar contra a falta de liberdade. Mas essas mesmas pessoas acabam se tornando escravas da sua própria liberdade, porque elas se permitem e às vezes até se obrigam a fazer coisas que demonstram uma cabeça aberta, que na verdade são coisas que elas não gostariam de estar fazendo. Elas estão fazendo em nome de uma ideologia e não em nome de si próprias. E isso, na verdade, leva elas para uma prisão, porque elas estão presas nessa bandeira de que elas podem fazer o que elas quiserem. E nem sempre é confortável fazer o que a gente quer. Às vezes, fazer o que os outros querem vai nos fazer melhor do que ir pelo caminho que a gente estava seguindo. A gente tem que saber olhar para os nossos comportamentos e falar, tá bom, eu era assim até aqui, mas eu não penso mais assim. Eu tenho o direito de mudar, eu tenho o direito de evoluir. A gente só cresce, a gente só se desenvolve se a gente se permite essas mudanças. Eu mesma já tive esse pensamento de que eu poderia falar e agir do jeito que eu quisesse. E isso muitas vezes fez com que as pessoas olhassem para mim como uma pessoa que nem estava interessada em ter um relacionamento. Sendo que, no fundo, no fundo, eu queria ter um relacionamento e eu só estava fazendo aquilo como uma defesa. Então, claro, você é livre para fazer as suas escolhas e para fazer as coisas do jeito que você quer. Se você quer realmente viver essa vida de uma forma com liberdade absoluta, viva! Esse é o direito. Agora, não faça isso como forma de defesa, como forma de tentar provar um ponto, como forma de tentar fugir de si mesmo. Porque, no final das contas, pode ser que você se comporte constantemente assim e chegue todos os dias sofrendo em casa. E aí é sinal de que este comportamento não está te levando para onde você quer. Geralmente, a gente critica homens que objetificam as mulheres, que não criam uma relação de verdade com elas, que não se interessam pela pessoa delas, que não as enxergam como um ser humano. E esses, geralmente, são aqueles homens que querem pegar todas, que querem dormir com todas, que não se importam com quem está por trás daquela ação. Só se importam realmente com o ato de dormir com elas. E, como forma de protesto, elas acabam querendo fazer a mesma coisa. Então, ao invés de tirar esses homens do pedestal, ao invés de parar de enaltecer esse tipo de relação, muitas vezes as mulheres acabam querendo provar que elas podem ser iguais, provar que elas podem ter o mesmo tipo de liberdade. E é uma liberdade vazia, porque é uma liberdade que não traz mais felicidade para a pessoa que está pegando vários homens, que está pegando várias mulheres. Esse tipo de relação não é uma relação de verdade, não é uma conexão de verdade. Não traz significado para a vida da pessoa. Não traz relações saudáveis. E exatamente por isso, muitas vezes, acaba se tornando um protesto vazio e, muitas vezes, mal visto. A gente não tem que se tornar igual ao que nos faz mal. A gente tem que se afastar do que nos faz mal. E é preciso aprender a diferenciar extremos. É diferente um homem chegar para você e mandar você não usar mais uma roupa. E falar que você não pode mais sair na rua. E falar que você não pode mais ser amiga de homens, por exemplo. É diferente isso de um homem que sugere que uma roupa não ficou tão boa. Sugere que uma roupa pode passar a mensagem errada. E, diante dessas sugestões, e até diante de inseguranças do seu parceiro, eu não vejo mal nenhum em trocar de roupa de vez em quando. Claro, se você gosta da roupa, usa. Mas, às vezes, com essas sugestões, você percebe que aquela não é uma roupa que faz você se sentir tão bem assim mesmo. E você já estava em dúvida antes dele falar. E que mal há em trocar de roupa se esse for o caso. Se não for uma pessoa que está partindo com autoritarismo para cima de você. Eu vejo muitas mulheres argumentando contra não usar a roupa que você quer. Porque um homem que manda você não usar esse tipo de roupa é um homem inseguro. A gente tem que entender que, num relacionamento, nunca existe a pessoa 100% segura. E se você está com um homem 100% seguro, pode ser que você esteja com um homem arrogante. E esse homem arrogante, ele acha que ele pode fazer tudo o que ele quer com você. É esse o tipo de pessoa que objetifica a mulher. Se um homem demonstra a insegurança para você, se ele demonstra uma certa vulnerabilidade emocional em relação a você, claro que num nível comedido, num nível saudável, não é nada de mal nisso. Às vezes, esse discurso de, eu tenho que achar um homem que me banca 100%, é justamente o discurso que vai te colocar num relacionamento tóxico. Porque o homem que é 100% seguro, pode ser o homem que não vai ouvir as suas inseguranças. Pode ser o homem que tem tanta certeza sobre as suas próprias opiniões, que ele não vai se abrir para ouvir a opinião da mulher com quem ele está. Então, cuidado quando você almeja a perfeição. Mesmo na questão da segurança. Em qualquer atitude que você tome na sua vida, vão existir pessoas que vão falar bem daquele assunto e vão existir pessoas que vão falar mal daquele assunto. Se você for se importar com a maioria das opiniões, talvez isso seja um sinal de que você não acredita tanto naquele comportamento assim. Quando a gente acredita no que a gente está fazendo, quando o que a gente faz está congruente com quem a gente é, com o que a gente pensa, a gente tende a não se importar tanto com a opinião dos outros. Portanto, se você for se incomodar com os comentários negativos, evite o comportamento. E sim, a sua roupa importa. Escolha roupas que digam quem você é de verdade, em essência, sem você precisar ficar se justificando depois, sem você precisar ficar explicando nada. Seja transparente o suficiente para a pessoa que tiver a primeira vista não achar depois que ela foi iludida. Então, se você quiser usar roupas mais sexualizadas, use. Mas tenha um pensamento de um relacionamento mais livre também. Se você quer um relacionamento com mais compromisso, pense em que tipo de roupa e que tipo de postura vai passar mais esse tipo de mensagem. Às vezes nem é a roupa que vai falar sozinha e passar essa mensagem. Apesar dela ter uma parcela de culpa ali, sim. Mas é a combinação da roupa, do estilo, da postura e da intenção que você tem por trás das suas ações. Saiba escolher direito. Um beijo e até o próximo vídeo.